A Noiva do Cowboy Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinéis Agora eu era o rei, era o bedel, era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava a lua pelo meu país Não, não fujas não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, um dos seus bichos preferidos Vem me dê a mão e a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim E você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Não, não fujas não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão, um dos seus bichos preferidos Vem me dê a mão e a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim E você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Ei, larada ainda